Música Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade trazendo um Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje, vocês vão ver, nós temos uma história bastante variada e é de um Blumenauense cristão novo, porque cristão novo, mas já não tão novo assim em termos de Blumenau, porque já faz tempo que ele chegou aqui a Blumenau. Nossa cavidade de hoje é o João Graciliano Xavier Pereira. Tudo bom. Nome cumprido, você é descendente português, né? É, que eu saiba, é uma mistura bem eclética, né? O pai tinha jeito de português, mas a mãe era espanhola, italiano, o vô já era espanhol. É, o Brasil, né? Michelin, que diz o alemão. É, e os descendentes da minha mãe eram gregos, né? Então, bem eclética a mistura, né? Mas porque o português gosta de nome cumprido, né? Eles vão juntando sobrenome e tal, né? É, é tradição do português, né? É, é para complicar na hora de chamar mesmo, né? É, tinha um amigo meu português lá que chamava João Manoel Quinaz da Silva Proença, né? Bárbaro, né? Dom Pedro II, Dom Pedro II, eles tinham uns 14 noves cada um. Sim, tinha 15 noves, né? Aqueles nomes das antigas, né? É, o nome do padrinho, do santo do dia. A gente aprendia na história, eram os nomes bem compridos, bastante sobrenome. Não dá para decorar, querido. Não dá para decorar. O ruim era botar na identidade aquilo, né? Imagina. Sim. E onde você nasceu? No hospital. Mas em que cidade? Porto Alegre. Porto Alegre, ah, então é. Da capital, eu não relegorei. Direto da capital mesmo, né? E nasceu lá e viveram lá até quanto tempo? Ah, eu vivi lá há o tempo que eu fiquei lá mesmo, né? Não foi escola, tudo foi para lá? Sim, eu nasci, minha vida foi bem eclética no sentido de... Bairros? Não, eu morei em várias cidades, né? Ah, morreu em várias cidades? É, o pai e a mãe tiveram uma vida meio diferente, assim. O Portugal tem muito isso, né? Tem. O meio cigano, né? Bem cigano. Aqui o oeste de Santa Catarina foi colonizado por Gaúcho Sério? O oeste do Paraná foi colonizado por Gaúcho O oeste do Mato Grosso foi Gaúcho Foi subindo, né? É por isso que... Apesar de eles foram descendo no pescador, foram descendo aqui pelo leitor É verdade, é verdade, né? Não, mas eu nasci em Porto Alegre Desde pequeno morei lá Depois fui para Caxias do Sul, na Serra Depois voltei a Porto Alegre de novo Nessa fase, passei um tempo em Gramado, no internato Numa região ali de Nova Petrópolis, Gramado Uma região muito boa, fria, né? Nevava todos os anos Então eu me criei no frio E gosto do frio, né? Aqui em Blumenau, para mim sempre é quente É quente, é Apesar do tempo que eu já estou aqui, ainda sinto bastante calor E criei que não vai mudar E Gramado conceituou-se, né? Sim Aquele festival de cinema deles ali, souberto se conceituar E é bonito, né? É bonito A Serra é hoje É top, é muito bonito, realmente Eu trabalhei muito tempo na Vida Sul Sim E a reunião da gente, né? No momento, depois era no Laje de Pedra Laje de Pedra, lembro Do hotel Laje de Pedra famoso E ele tinha uma vista ali, para baixo da Serra Sim Nova Petrópolis Muito top É Nova Petrópolis Cidadinha pequena, né? Bem interessante Mas, se bem que o Laje de Pedra, ele não era em Gramado Ele era em... do lado ali, né? Como é... É lá a cidade do lado de Canela Canela Canela, sim Que tem aquela... Cascada do Caracol Do Caracol Sim, inclusive lá tive uma ocasião que estava 5 negativa, né? Aí... Virou gelo Não, mas o bacana da história é que naquela ocasião que era Dia das Mães E eu e alguns colegas de Porto Alegre Que tínhamos servido juntos Combinamos de dar um passeio lá no Dia das Mães, né? E na época eles locaram daqueles... Taxilotação que tinha muito, né? Os furgão que levavam várias pessoas Era o começo, né? E fomos mais ou menos em 14, 15 pessoas Chegando lá, cara de madrugada 5 negativa No outro dia fomos para o Cascada do Caracol tomar banho Pisamos na água Não entrava os pés porque estava tudo gelo, né? Até que um de nós quebrou o gelo Daí sentimos aquela água gelada, né, cara? Ali eu vi o quanto que o frio é frio, né? É frio, né? Nós falamos de lotação Porto Alegre é uma cidade que ainda tem nesse tema de lotação, né? Para o transporte coletivo Tem Que eu acho bacana aquilo Tem, na verdade... A gente lia bastante A coisa modernizou, né? Hoje tem transporte por... Tem vans, né? Tem transporte por aplicativo, né? Tem o tal do Blablacar Que inclusive tem ônibus do Blablacar, né? Também, né? Então o transporte modernizou, né? Mas a lotação funcionava Era um negócio que... É, uma coisa muito boa que tem lá Que até acho que poderia ter em outros lugares do Brasil Até tem, né? É o chamado Trens Urbi Que é como se fosse um metrô Intermunicipal ali, né? Que vai de Porto Alegre Até, se não me engano, Sapucaia Acho que vai até Sapucaia E passa por várias cidades, né? E passa por várias estações Então agiliza muito Essa questão de translado Agora você falou Que você foi com os colegas Que tinham servido exército Então você serviu exército? Não, eu servi na aeronáutica Eu servi no 5º Comar em Canoas Em 86 E foi uma experiência Acho que é o comando nosso aqui também O 5º O 5º? É o... Compreende do 5º aqui, né? Acho que sim Acho que sim, né? Foi uma época boa, cara Eu diria pra todo mundo assim Se puder, serve Porque é uma experiência única Se quiser seguir carreira militar Hoje, na atualidade Acho que é válido Porque te oferece Uma possibilidade ímpar, né? E diferente Do que o trabalho tradicional Aqui fora, né? Então na época As pessoas pensavam muito Ah, vou ficar, não vou ficar, né? Porque queriam trabalhar Tinha uns sonhos, enfim Ah, e os anos pagavam a bala também, né? Sim Melhorou? Melhorou, né? Pois é Só que agora é difícil de entrar, né? Eu sou filho de militar O meu pai era sargento Sério? Eu não sabia E foi espacinha ainda, né? E foi voluntário Minha mãe quase doidou Quando soube que ele foi voluntário Da FEB? É Da FEB? Pô, cara E depois ele mandou uma carta de lá Assim, pra ela, mas era pra mim Mas era pra ela, né? Sim Nunca tenhas na mente O que teve ídolo, meu filho Olha que coisa, né, cara? E isso saiu publicado no João Porque passava na censura E a censura já desmultou O jornalista e o jornalista publicou Tinha sempre o crivo da censura, né? Então comprou o jornal Eu tenho um recorte do jornal Ah, sério? Que legal E aí, 42 anos depois Uma senhora de bruxo Que ligou pra minha casa, né? Falou com a minha mulher Se o João Marinho Pimpom Era a parede dela Eu disse É, não, é meu sogro Ah, então é pro seu marido Que ele mandou a carta Que o meu cunhado Era jornalista em Curitiba Trabalhava pra gazelle Pra o diário da tarde E ele, meu marido agora Quando ele morreu Foi lá desfazer das coisas E encontrou essa carta Então vou dar pra senhora aí E mandou Aí eu recebi a carta Meu pai ainda era vivo, né? Olha o tempo Aí ele foi, ele foi Ele foi, ele foi Olha pai Recebi a sua carta Meu, depois de Uma cara, né? É, mas foi uma época Do Brasil interessante, né? As pessoas não tem noção O que é passar por um momento desse, né? É, se bem que As comunicações também Eram tão demoradas, né? Que a gente, enquanto sabia Afundaram um navio Brasileiro, aeronórdio Passava... Dias? É, era guerra na Alemanha também Hoje é instantâneo, né? Hoje a gente já vê Instantâneo Se matarem o prefeito Com xinxina Você já vê na hora Na hora Já fica sofrendo Com a dor daquela família Alguém vai lá Já afirma Já passa pelo whatsapp Pro outro Já vai A guerra da Ucrânia, né? Meu Deus do céu É, sobre guerras Infelizmente Se fosse pra falar Teríamos muito o que dizer, né? Estamos num momento da terra Em que a gente conhece assim Que tá revelado, né? Que nós vamos passar por esse momento Guerras, rumores de guerras Fome, destruição, peste E é o princípio das dores, né? Então Quem conhece sabe Que nós estamos numa época Bem decisiva, né? Estamos num ano decisivo também, né? Sim É As coisas estão ficando tão Estreitas É? Sim Impressionante, né? Sim, estão mesmo As redes sociais Eu acho que elas democratizaram A comunicação Mas por outro lado Também elas são Tem o lado ruim da coisa, né? Porque você bota uma bobagem ali Aquilo É Tu tem que cuidar muito Tu tem que cuidar muito Com o que tu expõe Porque aquilo que tu expõe Vai rápido Pro mercado E cria uma imagem Daquilo que você Pensa ou é, né? Muitas vezes foi um equívoco E você até se arrepende Daquilo, né? Mas aí já é Aí já foi Já tá o ponto inteiro Tem que analisar muito Tem que analisar muito Hoje as circunstâncias, né? É verdade E às vezes a gente passa Por circunstâncias desfavoráveis Você não quer ter conivência Com aquilo ali Mas você acabou Tendo uma associação Com algo que não te diz respeito É Então é Você fez o teu serviço militar na aeronáutica E queria ser piloto também, não? Sim, justamente Quando eu era mais novo Eu gostava muito da ideia de ser piloto Tanto que um dos motivos Que me trouxe a Blumenau Foi justamente fazer um curso de paraquedismo Aqui no Icarus do Vale Fiz o curso, né? O Carlinhos, né? O Lega, que era instrutor de voo Se ele ver essa entrevista Ele vai lembrar, né? Lega, me empurrou pra fora do avião, né? Tu lembra? Não queria pular? Não, muito pelo contrário Não é que eu não queria pular Eu queria Mas a adrenalina tava tão alta Que tu naquele momento Daquela euforia Parece que tu trava E na ocasião que eu fui descer da aeronávia O equipamento Ele bateu na parte de cima E não vinha Por causa da pressão do ar de fora E eu junto aqui Então eu fiquei dançando na porta, né? Aí eu leio pra ele assim Ele só falou assim Salta a porra! Eu lembro até hoje, né? Só vinha aquele pé vindo assim, né? Pou! E daí eu... Foi experiência única, né? Depois eu saltei de novo, né? Sim E futuramente até gostaria de saltar novamente Não saltei mais Porque logo casei, tive filhos, né? Aí tu fica naquela assim, pô... É um esporte perigoso, né? Eu diria que o perigo... Eu tinha um sobrinho que era... Saltava lá O Celso Celso... Celso? É, o Celso saltova Eu conheci o Celso? Aham, o Celso Aí ele foi lá na Vitaçura Trabalhava no banco, o Celso? Não, acho que não O Celso não era de banco, não Eu era bar, alguma coisa Eu conheci o Celso Ele foi lá na Vitaçura Me pedi pra dar uma roupa Um macacão? Um macacão Sim, eu tinha esse macacão E a Vitaçura não patrocinava esporte perigoso Por causa disso, né? Porque talvez o cara morre O cara vai tirar a fotografia E tá no caso assim A Vitaçura É Uma propaganda negativa Mas vai dar Aí, pô, mas a nossa empresa não... Mate, mas não tem problema Não tem perigo Eu já saltei 50 vezes Não, mas... Aí, pá, tá bom Então eu tinha na verba lá Patrocinei o... O macacão pra ele Ele foi saltar Pra não abrir o paraquê Quebrou a perna Mas olha só A gente não quis mais usar o macacão Que achou que deu azar Tu vê, homem, sério isso Eu dei sorte que ele não morreu Porque sem morrer Me incomodaram a empresa Tu sabe, Pimpão Que essa questão que tu perguntou pra mim Eu servi na Força Aérea Justamente porque eu sempre gostei Da possibilidade de voar, né? Avião, tudo Sempre gostei muito Mas por falta de conhecimento Talvez até de orientação, né? Porque o meu pai, ele na época Não era muito próximo de mim Ele era mais distante, assim Não deu aquela orientação De como poder ter sido o caminho, né? Eu não sabia que na época Eu tinha que ter buscado Uma orientação na escola de cadetes Depois fazer todo aquele trajeto E chegar numa afa, né? E se formar Eu teria feito Porque eu tinha adrenalina Eu tinha sangue pra isso Fiz exames Todos os meus níveis Estavam ótimos pra isso, né? Eu tinha isso E eu acho que tem ainda, né? Pois o meu sonho era ser piloto, né? Aí eu fui fazer o... Isso é pra escola Escola dos Afonso, acho que é Ele piloto E trabalhava na rádio E tinha um colega Que eu sempre fazia pra ele Quando ele ia fazer Ele fazia Traventei, baile Aquela coisa toda Aí eu disse O Elcio, o Elcio José Digo, Elcio Pô, eu tenho prova Lá no Bacaxiri Na base aérea E eu tenho que estar Às oito horas da manhã Meu estúdio é... Aquele dia era das seis Às oito Eu digo assim Então se você chegar aqui Às sete horas Mas dá até às sete e meia Que daí eu pego um táxi E eu chego lá em tempo Porque às oito horas Começa a prova Ninguém mais entra, né? E o desgraçado Me chegou lá Quase às oito e meia Aí eu fui lá Até falei com o comandante E tal Disseram, infelizmente E aí passou E a minha idade No outro ano Eu não podia fazer mais Eu não podia fazer mais É, eu me lembro que Aí também não quis servir Aí eu tinha me alistado Pra aeronáutica E tinha um colega meu Lá ali no meu bairro Que ele trabalhava com o dentista Que fazia as adotações Sim, marcava tudo ali Aí ele marcou tudo Meus dentes, tudo ruim, né? Aí eu fui o dejeitado Que viagem Não, é muito pelo contrário Na época tinha os dentes Tudo bom, né? Tempo de paz Eu também estava bom Mas nessa eu escapei A aeronáutica é interessante Que eles faziam uma avaliação Geral de tudo em ti, né? Não, é toda A aptidão física Tudo Resistência pulmonar Coração Eu me lembro que nós Tínhamos assim Tá bom, não, ótimo Nós éramos em duzentas e poucas pessoas Os conscritos que eles chamam, né? Eu fiquei próximo dos dez melhores ali E entrei, né? Fiquei feliz que entrei Mas se eu soubesse o caminho Teria trilhado antes o caminho Porque eu sempre curtia Essa questão da aviação, né? Vinha pro Benal Fiz paraquedismo Justamente porque o paraquedismo Pra mim estava associado Com alguma coisa da aviação, né? Saltei algumas vezes E não saltei mais, né? Agora que a pouco Chega o drone voador E você pode comprar um drone Se pendura nele, né? Entra de drone, falei Vamos ver se isso acontece Parece que os chineses já estão lançando um Eu vi E a Embraer aqui também está desenvolvendo um É uma roupa que você coloca, né? Não, é um tipo Ele tem Acho que são oito motores Sei lá Duas, sete Ah, você vai em pé nele Ele sobe vertical, né? A decolagem é vertical E tem espaço para duas pessoas E já vão Já mostraram Mostraram em Abu Dhabi Acho que é em Abu Dhabi Que eles fizeram a demonstração Eu vi um equipamento parecido com isso É, com certeza Mas eu vi um equipamento parecido com esse Que lembra muito aquele equipamento Do Doente Verde Do filme do Homem-Aranha Que tu sobe Sozinho Já vi Tem também propulsores com água Que a gente vê que tem que estar na água E vi recentemente um Acho que foi no YouTube Um vídeo O cara coloca uma roupa E atrás tem uma turbina Nos braços vai alguma coisa Que te dá a direção Tu levanta É bem interessante Vamos fazer uma pausa Para andarmos comerciais Que o nosso tempo já estourou O tempo do primeiro bloco Ok Você fala demais Tá bom Mas pode continuar assim Pode continuar assim Fechou Aos nossos comerciais E já já a gente volta Com a participação aqui No nosso mesa de bar Do João Graciliano Xavier Pereira Seu saúde Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma